O item 19, o último item da pauta, o processo 48.539.23.2015.1 Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Energia dos Ventos 5, S.A. 6, 7, 8 e 9 com vistas à suspensão dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Diretor relator, Dr. Andra Peptoni. Na primeira reunião pública ordinária de 2016, este colegiado por unanimidade decidiu, sem prejuízo de posterior exame de mérito, conhecendo o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelos parques eólicos já pregoados pelo secretário-geral e dá-lhe parcial provimento para suspender, de 1º de janeiro até 30 de junho, os direitos e as obrigações decorrentes dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado das centrais eólicas São Januário, Nossa Senhora de Fátima e de Jandaia, São Clemente e Jandaia 1, respectivamente. E a decisão foi substanciada no despacho 128 de 2016. E por intermédio de nota técnica de 16 de abril de nº 162, a SCT analisou e apresentou as alternativas para o escoamento de energia elétrica a ser gerada por essas usinas. E em 9 de junho de 2016, esta relatoria recebeu em reunião representantes das interessadas, ocasião em que debateu-se quanto ao prazo necessário para implantar o empreendimento. A geradora solicitou que o prazo fosse de 36 meses, por ser ou usualmente utilizado nos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica. Aqui é um caso no estado do Ceará, onde houve frustração da conexão desses parques geradores por meio de uma transmissora, que já é conhecida, que está sendo pedido a caducidade dos contratos de concessão dela, e procurou-se achar uma maneira de conectar esses parques eólicos ao sistema interligado. E a melhor maneira, conforme conduziu a área técnica da NEO-SCT, foi o próprio empreendedor do parque eólico, que mostrou essa disposição, fazer essa conexão e por esse empreendimento pediu 36 meses para realizá-lo. Então é isso que estamos tratando. A NEO-SCT, mediante a nota técnica 225, de 21 de junho de 2016, atualizou os parâmetros financeiros apresentados na nota técnica 162, que foi calculado da mesma forma com que calculamos dos lotes de leilão. A Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 308, de 21 de junho, aprovado pelo despacho 254, de 24 de junho, analisou a possibilidade jurídica de se fixar em prazos distintos para implantar o empreendimento de transmissão para geradoras integrantes do Grupo Alupá e para as interessadas integrantes do Grupo Fortin, controladas majoritariamente por Furnas. É o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria analisou, como já destacado pelo relator, esse processo por meio do parecer 308 e já foi bem contextualizado o que a ANEL está adiante de si aqui. São duas possibilidades. Uma possibilidade de relicitar em face da frustração ou de permitir que essas centrais geradoras, elas mesmas, executem essa conexão e aí ficaria com uma linha de interesse restrito de cada uma das centrais geradoras que é uma possibilidade que é posta pela legislação. Mas a questão jurídica que foi colocada, se era possível, então se era, assim, inexorável que a ANEL fixasse um prazo diferenciado para uma determinada geradora, que era do Grupo Alupá que é controlada por Furnas, em razão de Furnas se submeter, por ser uma subsidiária de Furnas se submeter ao regime licitatório. E em linha com as manifestações que a Procuradoria já fez, especialmente em processos punitivos que é uma outra realidade, não é a mesma realidade aqui, que a gente está tratando de uma questão negocial que a ANEL vai propor para os agentes que eles mesmos conectam que a Procuradoria entendeu que do ponto de vista estritamente jurídico que essa fundamentação não é suficiente para você obrigar a ANEL a aceitar um prazo maior. Agora, analisando a questão do ponto de vista discricionário que a ANEL, sopesando outras condicionantes, outras circunstâncias, que ela poderia conceder um prazo diferenciado. Basicamente, isso é a manifestação da Procuradoria. Então, o pedido de medida cautelar foi apresentado no âmbito do pedido de concatenação do cronograma de plantação da usina do Complexo Fortin com a disponibilização do sistema de transmissão necessário para o escoamento de energia elétrica. E, diante das incertezas relativas à entrada em operação comercial da ICG Aracate III, bem como de eventual solução alternativa para o acesso ao sistema interligado nacional, se entendeu que não seria ainda possível julgar o mérito. Assim, a medida cautelar foi deferida, pois presentes tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo na demora. E, conquanto a medida cautelar tenha sido deferida com prazo certo, até 30 de junho, não foi possível a essa relatoria concluir a análise, até porque, como dissemos, o parecer da Procuradoria foi emitido sexta-feira agora. Então, dessa maneira, por considerar que os motivos determinantes da concessão da medida cautelar deferida pelo despacho 128 ainda encontra-se presente, julga-se que a cautelar deve ser prorrogada por mais um mês, sendo em vista agora que todas as peças instrutórias já estão disponíveis para o relator, então, mais até 31 de julho, de forma a possibilitar a análise e a instrução processual com a profundidade necessária. Confuco nessa análise, considerando que o processo 48.500.0039.23.2015.01, voto por, sem prejuízo superveniente, exame de mérito, prorrogar até 31 de julho de 2016 os efeitos do despacho 128 de 19 de janeiro de 2016, que concedeu, então, a cautelar para esse grupo de geradores. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por, sem prejuízo do superveniente exame do mérito, prorrogar até 31 de julho de 2016 os efeitos do despacho 128 de 19 de janeiro de 2016, que concedeu o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Energia dos Ventos 5SA, pelas demais aí relacionada pelo relator. Bem, esse era o último item da pauta. O doutor Jurosa tem aí um comunicado relevante e adiável. É, na verdade, é relativo à reunião passada, que no item 9, que trata do resultado da audiência público número 19, lá na decisão, era uma série de transmissoras que foram contempladas e uma transmissora foi incluída de forma equivocada, a transmissora Porto Alegreza de Energia, a TPAE, então, na verdade, só para dizer que foi retirado o nome dela, porque ela estava relacionada de forma equivocada. É só isso, só para dar publicidade. Ok, então, feito lá a retificação. Esse era o último item da pauta. Declaro encerrada essa 23ª reunião por coronado da diretoria. Uma boa noite a todos. Pronto. Resolvido. PT, saudações. Errou só por duas horas e meia. Tchau, tchau, tchau.